e como está as ruas aqui na faixa de casa vamos fazer um breve comentário aqui parece assim tudo muito tranquilo aqui né mas as pessoas meio assim com a cara de desolado o comércio vazio ouvindo muita sujeira pelas ruas o chão né tá vendo acho que eu sou meio desolado não gosto muito aqui de câmera que eu tô vendo e o vazio começa vamos caminhando aqui vamos ver o que tem de novidade aqui tá bastante quente dá pra ver muito lixo muito lixo na rua olha a quantidade de sujeira que tem na rua comércio bem vazio as pessoas ficam olhando para a câmera não gosta muito umas vão virar caras ó aquilo ali parece ser cearense a olhada da mulher aí bom dá pra ver que o comércio está funcionando normal a outra jogou lixo no chão ali viu jogou um copo de plástico o pessoal tem o costume de jogar lixo na rua e ai que o pessoal que gosta de buzinar hein é um buzinaço bom se você não é inscrito aí se inscreva aí no canal nós vamos mostrar bastante lugares aí no mundo que dá pra mostrar vamos fazer aqui a narração alguns vai ser sem narração vai depender do momento a ocasião aqui mas esse vídeo atualizado tá gente é de agora não dá pra entender nada que eu falo nossa o carro aqui quase bateu aí táxi tem seus camelódromos também ali ó bota a barraquinha no chão parece ser um vídeo curto não vai dar pra filmar muito porque os olhares aqui não tá muito bom não tá muito agradável não tá um sorriu aí deu ok menos mal nossa afiação é igual no Brasil né balaia de gato nossa afiação é igual no Brasil né balaia de gato nossa afiação é igual no Brasil né balaia de gato agora não vai dar para ver nenhum dos olhos ó olha o guri A cara do cidadão Tô te olhando Ixi, olha a outra virou A cara, tô brava Olha a outra virou Bom, parece tudo normal Começa funcionando Mas tá bem deserto Pra mim tá vazio Mas tem muito buzinaço Olha, é buzina, buzina Olha, o pessoal gosta de buzinar, hein Valeu, gente Deixa aí o seu comentário Grande abraço Valeu Fui Tchau Tchau